E aí pessoal, estamos de volta aqui com o nosso projeto Zomboid. Temos algumas preocupações. É o dia 6, está chegando aí o evento do helicóptero, falta de luz, falta de água e a gente está no meio do mapa aqui procurando por itens necessários que a gente vai poder utilizar. Nessa casa aqui tem um carro, vamos colocar aqui. Adicionar nota, esqueci de colocar no episódio passado, carro sem gasolina, é isso, beleza. E a gente está aqui nessa casa que a gente dormiu, na nossa empreitada de encontrar coisas úteis. E agora a gente vai continuar a busca aqui por, sei lá, qualquer coisa que preste. Deixa eu ver o que eu tenho para comer aqui na minha bolsa. Tem esse abacaxi, eu vou comer tudo. Vamos aqui encher a nossa garrafinha da água. E aí a gente vai pegar as coisas que a gente já achou até agora, vai colocar no carro e vai continuar a busca. Livro de carpintaria, sobrevivência, deixa tudo isso aí. Se a gente precisar ver TV, tem aqui. Meio dia tem um programa de carpintaria que eu não posso perder. Vou pegar esse livro de pesca aqui e é nóis. Bora lá. Não sei se vocês lembram no episódio passado, não sei se vocês viram, se não viram, vejam. A gente limpou essa regiãozinha aqui, estava cheia de zumbi e parece que ainda tem uns aqui. Não dá nada, a gente vai limpar também. Meu Deus. Caia. 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 Caiu. Feio. Um. Um. É isso. Jaqueta de couro. Relógio eu vou pegar. Espartilho. Meu Deus. Assim. A mulher estava usando espartilho, velho. Tem mais um cabeça oca ali embaixo. E a gente está com o machado nas costas, mas a gente está utilizando o pé de cabra para não gastar o nosso machado, né? Machado é muito importante. Machado é bom para combater grandes hordas e a gente precisa do machado para cortar lenha. Beleza. Aqui está o nosso carro que funciona, que a gente encontrou no vídeo passado. Temos a chave dele. Nossa, já tem mais um zumbi aqui, ó. A gente está aproveitando para limpar esses zumbis aqui um por um. Porque é melhor limpar um por um do que deixar juntar vários, entendeu? Vamos supor que a gente passasse de fininho e conseguisse driblar esses quatro zumbis que a gente já matou agora. Eles iam... Alguma hora eles iam se aglomerar e aí a gente ia ser avistado e ia se lascar. Eu vi também que nesse mato tem um caminho. Ah, é na outra rua lá, ó. Tem umas construções naquele lado. Não sei se vocês conseguiram ver. Olha só. Vamos passar para cá a caixa de pregos. A chave de fenda. O galão de combustível. O jornal. Vamos passar logo esses livros aqui. Nossa, eu estou pesado, não estou? Luva de couro. Mapa anotado. Relógio. Relógio. Revista. Revista. Rádio Valutec. Nossa, olha. Eu tenho bastante comida aqui no inventário. E eu vou tentar lembrar de saquear com saco de lixo na mão, tá ligado? Vai ser muito melhor. Bora levar o carro um pouquinho lá mais para frente. Enquanto a gente come um pouquinho de sorvete. Bora lá. Eita, pô. Deu a hora. Carpintaria. Nossa, a gente levou duas horas para matar quatro zumbis e transferir alguns itens para o inventário aqui do carro. Meu Deus. É nessa outra casa aqui que eu estava. Tirar a chave. Deixa eu ver. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Bora aqui abaixar para não fazer barulho. Então, beleza. Vamos ligar a TV. Life and Living. Sintoniza. Volume baixo. Cookie Show? Será que eu estou aprendendo, sei lá, alguma coisa de cozinha? Vamos aproveitar para ler esse livro aqui, enquanto a gente está aqui de boa. É bom que passa essa tristeza dele, chateado, sei lá. Eu estou me aprendendo culinária. Eu não sabia que tinha esse programa aqui, doido. Eu não sabia. Para mim é novidade. 11 horas da manhã, vocês viram? Eu achava que tinha só a programação do meio-dia, velho. Qual livro que eu estou lendo? Meio-dia, seis da manhã, seis da noite e meia-noite. Eu achava que era só isso. Estou lendo costura. Bom, pelo menos a chateação passou. Olha, começou aqui o Woodcraft. Vamos aqui acompanhar aqui o nosso aprendizado. Cadê carpintaria? Eu preciso de carpintaria nível 3. Urgente para eu fazer a porta da minha casa, tá ligado? Gente, helicóptero. Meu Deus, o helicóptero, cara. Ferrou. Vou ter que passar o dia aqui. Vocês estão... Meu Deus do céu, ainda bem que eu... Ainda bem que eu estava dentro de casa. Será que ele me viu? Gente, pode ser que deu merda aqui, velho. Nossa, estou com medo, cara. Carrapintaria está upando. Eu acho que ele está indo embora. Ele passou para a direita. Agora está em cima de mim. Agora está na esquerda. Meu Deus. No dia 6, cara. Como assim? Acho que acabou o Woodcraft. Gente, como que apaga essa luz, velho? Meu, tem zumbi aqui, velho. Estou fudido. Vou ter que sair. Me acharam. Olha. Como que eles me acharam, velho? Eu só estava dentro de casa. Eita, coisa linda, né? Meu Deus do céu. Que jogo, velho. Que jogo lazarento. Bora pensar, bora pensar. O helicóptero achou a gente. Não me pergunte como. E a gente tem algumas opções. Já que a gente está na merda. Dá para aproveitar para limpar os zumbis da cidade e levar para longe. Eu vou pegar o caminho principal da cidade. E vou ir ali em direção ao posto. E vou tentar sair da cidade. É isso. Vou passar por aqui. Meu amigo. Mas como que ele trouxe zumbi para mim, velho? Pô, é sacanagem, né? Você pode estar pensando. Ah, esse helicóptero era para te salvar. Não é, mano? Ele só fica em cima da sua cabeça. Acraindo zumbis da região todinho para cima de você. Meu, o plano. Eita, epa, 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 eita, eita, eita. A gente é mal motorista. A gente foi fechado por uma horda aqui e o carro vai de F. O plano, cara, era passar o evento do helicóptero dentro de alguma casa, tá ligado? De preferência a nossa casa, lá em segurança total. Deixa eu ver. Eu vou reto, viro à esquerda e depois viro à direita. Ah, o helicóptero meteu o pé, mas daqui a pouco ele volta. Não, não, ele tá aqui ainda, tô ouvindo. Ah, e os zumbis estão todos dormindo ainda? Assim, velho. Uma ambulância. Meu amigo do céu. Que joguinho sacana. A gente tava planejando vasculhar lá aquela região, né? Mas olha o que que deu. Ei, olha o tanto de zumbi. Bora dar um zoom aqui pra não... Não ferrar aqui o FPS. Ainda bem que eu tenho comida, né? Bora nos manter alimentado aqui. Temos gasolina, temos carro. Dá até pra evitar o helicóptero a pé, se você tomar cuidado. Aqui é o espifo, o restaurante. O posto de gasolina tá aqui na direita. Aqui é a mecânica. Aqui é o posto de gasolina. Bora dar uma olhada nele. A gente ainda não tinha vindo no posto, né? Olha, tem um carrão aqui doido. Meu, quando eu... Se não tiver a chave... Quando eu aprender ligação direta, aquele carro ali vai ser meu, doido. Na moral. É um carrão resistente com bastante espaço. Gente. Estourei o pneu, velho. Não, não, não estourei, não. Tamo com os quatro pneus ainda, né? Meu, se estourasse esse pneu aqui, eu tava lascado. Ok, vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Eu vou reto. Eu tava pensando em ir pra direita, mas pra direita tem o caminho que eu quero ir também, mais pra frente, que é as... Warehouse, né? É um negócio cheio de item, cheio de coisa boa, mano. Agora eu tô pensando, se eu vier pra cá mesmo, eu tô... Eu tô meio lascado na hora da volta, né? Meu amigo, a conta zumbi, velho. Tem umas fazendinhas aqui, né? Tomara que na volta não tenha nenhuma estrada, na moral. Olha, tem tábua aqui. Ai, eu esqueci de tirar as tábuas desse banco. Meu Deus. Olha. Será que a gente tá atraindo zumbis de... Da cidade? Será que a gente tá... Eu esqueci o nome da cidade, você acredita? Tô em choque. Olha, tem uma plantação de milho ali, velho. Um milharal, sei lá. Só que eu acho que não dá pra colher nada, não. Deve ser só de enfeite. Mano, eu espero que a gente esteja atraindo zumbis da região lá da cidade pra cá, velho. Na moral. Se a gente estiver fazendo isso aqui pra nada... Tipo, eu acho que eu tô um pouco longe da cidade, não tô? Onde é que eu tô, ó? Nossa, ó, galerinha. Meu amigo do céu. Vou passar aqui nesse mato. Volto pra estrada. Duas da tarde. Eu acho que o helicóptero, ele vai ficar até umas seis da tarde me seguindo. É o que eu acho. Ué, esses daqui já estão parados, tá vendo? Mas não, mas esse aqui tá andando. E agora? Até que o carro não tá tão lento assim na terra, né? Deixa eu ver o mapa. Eu poderia dar uma olhada nisso aqui, velho. Será que tem por aqui? Bora aproveitar pra dar uma andada. Nossa, tem árvore no meio da estradinha de terra. Mano, eu acho que esse caminho aqui não foi muito bom de eu vir, não. Porque na volta só tem esse caminho aqui, não tem pra onde eu correr, ó. E aí na volta eu tô lascado. Mas é bom pelo entretenimento aqui pra gente explorar a região, né? Caraca, mano. Que aventinho safado desse helicóptero, velho. Olha aí, ó. Tem zumbi parado aqui. O mapa. Eu vou aqui pra esquerda. Três e vinte da tarde. Dá pra ver que tem estrada aqui ainda, tá vendo? Acabou. Acabou. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tirar a minha dúvida, velho. Remove a grama. Isso é só visual. Não é milho, não. É mato. Ou pelo menos o jogo não entende como plantação. Será que o helicóptero vai voltar ainda? Eu também espero que os pneus não estejam tomando dano aqui, tá? E agora? Eu acho que a gente tá voltando pra estrada, hein? Porra. Porra. Olha. Vai, a carrinho. Não. Não. Bora voltar. Bora voltar. Bora voltar pelo safe. Pelo seguro. Mano, e se o helicóptero volta aqui no meio dessa floresta, né, velho? Eu sou louco. Olha, vocês ouviram? Barulho de vaca. Em breve vai adicionar animais aqui no zomboid. Aí vai dar pra gente criar nossas vaquinhas. Vai fazer uma colheitinha feliz no zomboid. Fazendinha feliz, né? Olha. Zumbi fazendeiro. Da hora, mano. Foi emoção. E ainda bem que eu não fiquei naquela casa, porque de algum jeito ele me viu, velho. Me viu. Não sei se foi pela luz acesa na casa. Não sei se foi pelo barulho da TV. Não faz muito sentido o barulho da TV, né? Porque o cara tá no helicóptero que faz o maior barulhão. E as luzes da casa também não fazem sentido, porque tem várias casas com luz acesa. Não faz sentido. Não, zumbi também não faz sentido, né? Não adianta você querer buscar sentido no jogo, mano. Não tem sentido nem na vida, velho. Até mais num jogo. E outra coisa. São zumbis, né, velho? Mas eu queria entender, mano. Por que que o helicóptero me encontrou? Se vocês souberem a resposta, me fala. Será que ele me viu antes? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tomara que a cidade tenha esvaziado, velho. Na moral. Olha, eles tão indo pra lá ainda, velho. Bom, parece que o caminho aqui limpou, hein? Não dá pra passar dessa velocidade, ó. Eu tô aumentando aqui no shift. Não passa, velho. Opa. Mas tem que tomar cuidado. Eu vou atrair esses caras tudo, velho. Eu vou atrair eles tudo de volta. Meu Deus. Cinco da tarde. E tá quase na hora da gente dormir de novo. E aquele ali tá com uma mochila, velho. Mas eu não quero nem saber dela. Bora ver aqui o posto? Tá cheio de zumbi, não tá? Mano, a gente não limpou nada, velho. Nada. A gente não limpou nada. Pra que que serviu esse evento de helicóptero? Só pra assustar a gente. Não serviu pra nada. Nada, nada. Nada, dica de nada. Olha aí os zumbis tudo aqui, velho. Meu Deus do céu. Na verdade, parece que eles se amontoaram aqui no posto, né? Sacanagem, mano. Só vai dar mais trabalho pra nós depois. E o tanque de gasolina tá... Tá abaixo da metade, velho. Meu Deus. Olha. Pressione left shift. Eu quero ver esse aqui, mano. Ah, isso aqui é um... É um aceleramento automático, ó. Eu posso soltar. Meu Deus do céu, gente. Olha o que que eu fiz nessas... Eu trouxe os zumbis tudo que estavam dormindo dentro de casa, nos becos. Tudo... Tudo pras avenidas. Uma coisa boa. Mano, não faz sentido, velho. Eu não sei se o meu notebook não suportou o evento do helicóptero e ele veio meio bugado. Eu não faço ideia do que aconteceu aqui. Quer ver, ó. Vai ter zumbis aqui também, quer ver. Olha só. Não tem. Não tem sim. É... A gente vai terminar o vídeo já, já, hein. Ai! Puta que me pariu. Não, mas tudo de boa. Bora comer esse tomate. Olha só, mano. Olha os caras aí, velho. Ai, meu Deus. A gente vai limpar essa horda. Ficar seguro em casa. E aí a gente vai encerrar esse vídeo. Escapamos do helicóptero, pelo menos. Saímos vivo no evento do helicóptero. Olha aquele cowboy ali, mano. Só no style. Pei. Olha, galera. E eu tô sem comida, né? Eu já comi tudo que eu tinha. Salve, cowboy. E você, meu rei? Você vai morrer. Oh! Ui! Se a horda estivesse mais perto, eu ia morrer aqui agora. Deu uma engasgada ali o personagem. Calma. Calma. Salve, meu rei. E você com essa roupa preta aí? Essa barbona de Jesus? Olha o nosso carrinho funcionando aí. Hum. Depois a gente vai ter que limpar o posto pra abastecer, velho. Não pode... A gente não vai poder esperar muito tempo não, tá? O combustível do carro tá acabando. Vai ter que ser o quanto antes isso aí. A missão de abastecer o carro. Nossa, mano. Mata, mata, mata e vem mais. Olha isso. O cara tá suado. Hoje a gente vai tomar um banho. Acho que hoje é sábado, né? Pra ele. Vamos fingir que hoje é sábado. A gente vai incorporar o caminhoneiro que só toma banho no sábado. Sempre tem que zoar o caminhoneiro, né? Com certeza. Sempre tem que zoar o caminhoneiro. Nossa, mas tá brotando o zumbi, doido. Não tá? Olha. Ué, não tinha matado você? É outro. Outro cowboy. Mais um cowboy. Outro cowboy. Outro Um... Nhaque. Nhaque não. Olha, o calvo. Calvo não. Esse aí tá... Já passou. Careca. Carecão. Caraca, né? Olha. Pou. 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 É. Agora andar um pouquinho. Um pouquinho. E... Hum... Olha o pegante. Meu Deus. Com tanto de aptidão física que tu tem, tu tá ofegante. Acho que acabou, hein? Relógio. Bora pegar. A chave de fenda. Analgésico. Pochete. É isso, guys. Oito e dez da noite. A gente vai entrar nessa casa aqui. Assaltar a... A geladeira. Dormir. E a gente vai encerrar esse livro por aqui. Nossa. Quanta emoção, velho. Cara, que jogo top, velho. Na moral, os Projects Zumbod é muito bom. Não. Não tem como você falar que Projects Zumbod é ruim, velho. Cozinha. Tem coisa ali no fogão. Hum... Essa casa aqui não tá... Tem coisa ali no fogão. 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, pelo menos um pouquinho de paz, Diogo Gente, que relógio era esse que tava tocando, velho? Eu acho que tá no porta-malas do carro Com certeza é um dos que tá no porta-malas Gente do céu, cês viram, mano? O helicóptero, o alarme Hoje a gente não teve... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Gente, pera aí Ave Maria Sai, sai, sai Não pode aglomerar em mim, não Eu sou uma motorista, velho Pelo amor de Deus Gente do céu, cês tão vendo o que tá com... É o Satanás, cara E agora? Olha aí, mano Tudo infestado aqui embaixo Não era pra eles estarem indo pro alarme? Não me diga que o alarme já parou de tocar E eles tão vindo pra mim agora Eu vou pensar rápido aqui, guys Eu vou entrar numa casa Eu vou desmontar uma porta Ai meu Deus do céu Olha isso Eu não vou levar esses zumbis pra minha casa Tá ligado? Eu tava pensando Eu não tenho carpintaria 3, né? Não tenho Falta um programa Ai, o que eu tava querendo Entrar correndo numa casa Fazer uma maçaneta Desmontar a porta Pegar as maçanetas dobradiça Tá ligado? E aí Fazer o portão da minha casa Mas não vai dar certo, não Bora botar esse livro de costura aqui Nosso boneco tá sonolento Tá em pânico Pânico extremo Eu não sei se vocês perceberam alguma coisa Mas ele tá dirigindo um pouquinho mais rápido Não sei se ele tá perdendo o traço de uma motorista Olha, uma doze ali nas costas Gente do céu Olha isso, velho Essa não é a nossa casa, né? Não, a nossa casa é a outra ali Dez horas da noite Gente, a gente tá seguro em casa A gente sobreviveu a um alarme E ao helicóptero hoje Caraca, eu não tô acreditando Iogurte fresco Bora botar aqui na nossa mão Legumes Salmão Salsicha Mano, eu quero uma bandeja Não tem uma bandeja Eu acho que eu não tenho uma bandeja Panela grande Gente do céu O que tá acontecendo Vamos ver o que dá pra gente cozinhar aqui Culinária Não dá pra cozinhar nada Pô, que vida triste Que vida triste De não saber cozinhar Doido Legumes Salsicha Iogurte Configurações Temperatura máxima Celsius Tá tudo congelando Tá tudo congelando Iogurte Vamos tirar Legumes Vamos tirar Esses dois Eu vou deixar cozinhar Deixa eu ver O que que já dá pra fazer Abrir lata Só dá pra abrir lata Como assim Que sacanagem Eu tenho faca Eu tô aqui com faca de manteiga Bora desligar isso aqui Vamos ver se eu acho uma faca Aqui pra gente Chãozinho Faca de cozinha Beleza Uma coisa que eu preciso achar Também é uma colher Cara Eu preciso achar uma colher Pra comer com ela Comer com a colher equipada Tá ligado Bora ligar de novo A salsicha vai ficar boa Bora tomar um cafezinho Aqui enquanto esquenta Café frio É a melhor coisa que tem Não mentira Não é É mulher Mas o café também é bom Bora Bora Cozinho Cozinho Meu filho Pelo amor de Deus Eu tô achando Que a faca de manteiga Não serve Pra Pra cozinhar Vai 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 Gente do céu Que dia de cão Hoje Eu acho que é isso A gente vai comer essas coisas Que a gente cozinhou aqui Não tem como preparar nada Mais bonitinho Vou pegar um livro desse E aí eu vou Largar A panela Que eu peguei Cadê ela? A panela grande Vamos largar ela aqui de volta Salmão fresco 39 de fome 26 de fome Vamos comer aqui toda essa salsicha O rádio que a gente pegou Já não vai servir Mais pra tanto Esse aqui Esse aqui não tem a rádio lá Que passa o clima E as coisas que vai acontecer no dia Mas é isso Cara Cara Zomboid é muito bom Não Não tem outra coisa pra falar É muito sacana Mas é bom Eu acho que dá pra gente tomar um banho aqui Antes da gente dormir Enquanto a gente toma um banho aqui Já vai deixando um like Comenta alguma coisa da hora aí E é nóis Pelo amor de Deus Que não tenha Acabada a água Água 17 Ó Água ilimitada Muito bem Ui Eu tava com medo ali Achando que já acabou a água Não é possível Acabar a água Uma hora dessa Acabou de passar o helicóptero E aí acaba a água Toca o alarme da casa Meu Deus Só falta acabar a energia Se a gente achar o gerador Lavar todas as roupas Que tão tudo ensanguentadas Né Olha aí Nossa Uma da manhã O cara tá lavando roupa Lavou as calças Aí Agora tá bonitinho Deixa eu ver Não dá pra lavar mais nada Agora a gente apaga a luz E aí vai dormir Cadê o nosso iogurte Cadê você iogurte Toma Um quarto Será que já dá pra Deixar ele bem alimentado Não deu mano Come tudo logo É iogurte não enche barriga né Bandagem tá suja aqui ó A gente poderia retirar ela Mas não vou retirar não E a gente tá aumentando O nosso peso Coisa boa Galera Então Eu acho que no próximo episódio A gente vai ter que Abastecer esse carro E eu queria também Abastecer aquele outro carro Que a gente achou Então O que que eu posso fazer Eu posso ir pra aquela região lá Ver como é que tá de zumbi Mas provavelmente vai tá cheia E aí eu posso Prender aquele carro No fundo desse carro E ir direto pro posto Ou eu posso ir pro posto E abastecer esse carro Lembrando que o posto tá cheio de zumbi Podem ser que eles migraram Pra região do alarme E as ruas também vão tá cheias de zumbis E a gente não pode perder O programa de carpintaria Porque vai ser nele Que a gente vai pegar Carpintaria nível 3 E com a carpintaria nível 3 A gente pode fazer a porta Olha só Dá pra fazer porta Moldura de porta É necessário Carpintaria 2 Porta de madeira Requer Carpintaria 3 E vamos precisar também De Duas dobradiças E uma maçaneta Portão Precisa de carpintaria 6 Mas antes do portão A gente tem Uma preocupação maior Que é isso aqui Mobília Coletor de água Vai precisar de carpintaria 4 A gente vai fazer Essa caixinha pequena Com Com saco de lixo Que coleta água Aí depois A gente vai precisar De carpintaria 7 Pra fazer esse baldão É isso Esse é o zumbóide Valeu Um abraço pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau